Um motorista de um caminhão e a carga avaliada em quase 80 mil reais desapareceram na tarde dessa terça-feira na cidade de Guaianes. A polícia militar recebeu informações de que os produtos estariam sendo furtados. Outros detalhes dessa história com o repórter Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com os policiais, este caso foi no bairro Alvorada, em Guaianes. E quem acionou a PM foi o próprio dono do veículo. Mas quando os militares chegaram ao local, perceberam que toda a carga havia sido saqueada. Uma das portas laterais do caminhão apresentava sinais de arrombamento. E para a polícia, o proprietário do veículo contou que os produtos furtados estariam avaliados em 76 mil reais. Esses produtos eram galões de óleo e outros materiais. Porém, o homem não soube informar a quantidade exata e quais eram os demais itens que estavam dentro do veículo. Ainda conforme a PM, o motorista está desaparecido. Agora, os militares fazem o levantamento para apurar o que de fato aconteceu neste caso. Como as chaves do caminhão não estavam na porta e nem nas proximidades, o serviço de guincho foi acionado e o veículo foi levado para um pátio de apreensão credenciado pelo DETRAN. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Obrigado. 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 Obrigado.